Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas. Hoje eu vou estar mostrando como ensinar o cachorro o comando aqui, logo depois da vinheta. Então pessoal, para estar aplicando o comando aqui, tem que fazer a série, ensinar o captura de atenção, o senta, o deita e o fica. O fica é essencial para estar ensinando o comando aqui. Já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com um amigo e tamo junto. Aqui, agora, vai pegar o petisco. Sempre vai diluir o cachorro perto de você, aqui, pegou? Ok, marcou. Se tiver um clique, marcou o clique. Primeiro passo, chamou o cachorro? Aqui. Já induz o comando. Aqui, sempre induz o comando. Ok, marcou. Induziu, aqui. Ok, marcou. Essa é a primeira parte. Quando você já tiver ensinado o pica, vai vir aqui. Aqui. Vamos reduzir o cachorro. Vai vir aqui. Vai falar pica e vai sair. Ok. Saiu de perto do cachorro. O cachorro está lá. O cachorro vai estar lá. Aqui é porque tem pouco espaço. você pode pegar mais distância. Você pode pegar mais distância. O cachorro está lá. Você vai pegar e vai chamar o cachorro. aqui. Vai lá. Aqui. 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 Ok. Marcou. Apagou. Isso é porque o seu ainda não vai estar acostumado a vir. aqui. 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 Ok. Marcou. Apagou. vamos brincar., vamos ver aqui. aqui. Você fica. Vai ficar no começo, você não vai ter o hábito de vir e você vai chamar ele. Você vai falar. Amarelão. Aí você vai chamar o cachorro. Ele vai vir e Eu vou perto de você Você paga O meu já sabe Já fala aqui Ok Pagou E assim vai fazendo Dia a dia Treinando cachorro E lembrando O cachorro já tem que saber O comando fica Se você não viu ainda Vou deixar aí Na descrição O link Do Captura de atenção O senta O deita E o fica Para chegar a esse ponto A esse exercício Tem que estar fazendo os outros exercícios Você já gostou? Se inscreve no canal Deixa o joinha Deixa o comentário Se você quer Adquirir o guia completo Para você estar fazendo os exercícios Com o seu dog Passo a passo Vou deixar aí na descrição O link do guia Adquira o seu guia E tamo junto E até o próximo vídeo Valeu